Eu te abraço e me sinto ao léu Tocando estrelas, beijando o céu Só sei dizer que é tão forte o amor Corre veloz, como sangue nas veias Não sei aonde estou Só sei que amo você Nem mesmo quando o sol Tem o seu mesmo poder De me aquecer De fazer soar meu corpo De me enlouquecer De me deixar pegando fogo Eu tô Tão dividido, amor Metade herói Metade bandido Eu tô A ponto de me achar E de você preciso Pra não me ver perdido Amor Tão dividido Eu tô Te amo demais Mas corro perigo Amor E dá o seu amor Que o resto Que o resto eu consigo Não sei aonde estou Só sei aonde estou Só sei que amo você Nem mesmo quando o sol Nem mesmo quando o sol Tão dividido Tão dividido Tão dividido, amor Tão dividido, amor Metade herói Metade bandido Eu tô a ponto de achar E de você preciso Pra não me ver perdido Amor, tão dividido eu tô Te amo demais, mas comigo Amor, me dá o seu amor Que o resto eu consigo Valeu, Pecão Foi um prazer te vigiar essa linda canção de amor pra você Valeu, Pinha Jamais eu vou conseguir pagar o que você fez por mim Tamo junto, mano Tchau